A qualificação foi conseguida neste ano, por isso já é um alívio enorme, por isso agora realmente o foco máximo são os Jogos Olímpicos e acho que o melhor está mesmo para vir. A Tamila é uma das caras das modalidades do Sporting de Braga, inevitavelmente por aquilo que tem conquistado. É importante, sente que as pessoas a reconhecem, sente que é importante tirar aquele estigma de que só o futebol é que conta? Para ser sincera, para esta gala eu não fui convidada, não recebi convite. Eu vim como acompanhante do meu colega, do Zé Paulo Lopes e claro, o facto de não ser convidada para esta gala num ano em que conseguiu aparentemente para os Jogos Olímpicos se calhar demonstra que modalidades nunca vão conseguir comparar-se a futebol, mas eu estou aqui para mostrar que isso não é verdade. Os meus resultados espero que mostrem isso e se o que faço não é suficiente, vou trabalhar ainda mais para conseguir melhor. E não deixa de nadar com o símbolo do Sporting de Braga acima de tudo? O símbolo está sempre lá, espero que seja o reconhecimento também que também esteja lá.